Aô, trem bonito! Gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês do canal. A gente tá aqui em São José do Rio Preto, no escritório Barra Estúdio, de Zé Neto e Cristiano, numa dupla aí, em Estouro Nacional. Vamos começar aqui na área de recepção. O Miller tá de cameraman hoje, prêmios que tem logo aqui na entrada. Tem uma placa aqui de diamante, de diamante triplo, disco de platina, tem ali diamante platina duplo, prêmio Multishow, Caldeirão de Ouro. Tem aqui toda a evolução do ônibus deles. A gente vai conhecer o estúdio de onde saem, gente. Vai sair os Pipoco de 2024, né? Porque ele é novinho, os primeiros Pipocos vão sair ainda. A gente já teve as prévias, os spoilers, não só. Isso aqui parece até aqueles negócios de avião, que é um monte de botão, sabe? A gente nem sabe pra que serve, mas cada um tem sua função. E essas caixas de som, a gente ouviu as músicas... Menino, pancada, viu? Na Castela, com a Santa Menina. Essas caixas de som, parece que a música tá saindo de dentro da gente, treme tudo. É muito emocionante ouvir a música, se arrepia. Eu não sou muito de arrepiar com música, mas eu arrepiei ouvindo as músicas aqui. E quem vai liderar aqui, né? O Dudu Oliveira, que é o produtor dos meninos, o produtor oficial. Esses móveis, coisa mais linda. Eu achei de ótimo gosto, viu? Eu gostei, eu achei que o trabalho arquitetônico foi muito bem feito. É confortável, a gente se sente confortável aqui. Não é um lugar que te deixa intimidado, é um lugar de conforto que é uma energia muito boa. E tem gente super à vontade, já deixando aqui nosso agradecimento. Aí a gente veio pra cá, que é uma área mais social. Eles explicaram pra gente que é importante ter essa área, justamente pra socializar com amigos, compositores, ter esse papo aí mais sobre repertório e tudo mais. Ter essa recepção mesmo pra galera que vem pra cá. É a área que o Miller mais gostou, né? Acho que não tá saindo não. Melhor não testar. Aqui tem aquela mesa personalizada de Zenec e Cristiano. Esse logo deles eu gostei demais, cara. Do escritório deles, né? Zenec Produções Artísticas. Pessoal, será que o Zé joga aqui? O Zé podia estar aqui pra eu perguntar pra ele, né? Verdade, agradecer o Geninho, o Gil, o pessoal, o Andy. Também, deixando a gente andar aqui tranquilamente, entrar em todas as salas. Quem não sabe, esse escritório foi feito, lançado, né? Uma semana antes do último DVD intenso. Então, tem uns vinhos aqui, ó. Isso aqui, cê sabe, né, turma? Deve comprar o nosso apartamento. Será, Juliana? Acho que sim, né? Aqui é a sala do Zé Neto. A gente vai invadindo mesmo, é assim mesmo. Aqui a gente tem alguns prêmios. Prêmio Jovem Brasileiro, prêmio Multishow 2019. Tem um chapéu do Zé, a assinatura dele, ó. Aqui tem um violão personalizado com a família do Zé, né? Esse berrante. O Zé toca berrante, valendo mesmo. Rapaz, Zé... Tá bem calibrado. Ó, mas ó. Zero álcool. Pô, é escritório, né? Então, pauzinho aqui. Rapaz, ô Zé. Nada contra a Skol, mas... Vou mostrar o que que é esses pontinhos, o que que é essas televisões aqui. Onde a música do Zé Neto Cristiano e do Bruno e César, aonde eles tocaram aí nas últimas 24 horas. Então, esses pontos amarelos, esse aqui é do Bruno e César. E esse aqui é o do Zé Neto Cristiano. Por exemplo, isso aqui é tudo agora que tá sendo executado. Então, lá em Maurilândia, do Tocantins, na rádio Interativa 104.9. Tem cadeira de astas sendo executada lá. Irará, Bahia. Aí mostra a música, né? É, Goiânia, São Simão. Isso aqui é tudo que tá sendo tocado agora. Então, é bem legal. Tem como real. Depois tem o relatório de tudo que tá tocando. É importante pra gente ter essas dúvidas, pra gente começar as ações. Ô, meu Deus, obrigada, gente. O que você tá muito chique, olha. Com raio. Ah, do intenso. Ele já é um novo, já, filho. Você tá enjoado. Pra você beber bastante água, viu? Não é pra outra coisa aí, não. Feitório. Que legal. Você já come, ó. Olhando a liga do tempo. O de tudo começou, você viu? O de tudo começou. O de tudo começou. 2015, em Videl. Vivo em São José do Preto. Teve sua polícia. 2018, melhores do ano. Grammy Latino. Abertura do novo escritório. Turma, estamos aqui, ó, no escritório do Zanete Cristiano. E o Cris vai falar um pouquinho como que tá sendo esse momento de ter o próprio escritório, né, Cris? Rapaz, é bom demais, né, cara? Primeiramente, pô, obrigado pela visita de vocês dois aí. Valeu, galera do TV Meu Sertanejo. São pessoas que a gente gosta muito de verdade, vocês sabem disso. Cara, é um momento muito bom, porque, pô, poder receber vocês aqui, né? É a nossa casa, então a gente tá à vontade aqui, a gente pode fazer o que quiser, da forma que quiser com vocês aqui. Vocês viram as músicas novas, me diz vocês se gostou. Sensacional. A gente tem o feedback. Tá bom, adiantar. A pancada, pra mim, é com uma santana. Ah, pra mim também. É a minha preferida, e eu vou te falar. Eu acho que essa vai ser uma das maiores músicas da nossa carreira, não tenho dúvida disso. Ela é unânime. Quem ouve fica louco. No começo, eu mostrava essa música, o povo falou, assim, tá louco, essa música é muito ruim. Então tá bom, calmo, vamos ver. Eu acho que é muito legal você ter a sua própria gestão, né? Você consegue trabalhar do seu jeito, ficar à vontade, bem aqui. Você sabe que sempre vai ter o respaldo que você precisa de toda a equipe que tá aqui trabalhando nos dois andares, né? Que é o estúdio. A parte de baixo é um sonho muito grande, né? Hoje a gente, não sei se vocês foram na cozinha lá embaixo, tem um timeline que eu não vi, foi instalado essa semana. A gente mostrou pro pessoal. A gente é legal pra caramba isso, cara. Então, principalmente, eu acho que a parte mais importante pra gente é o estúdio, né? Tem a liberdade, fica muito fácil. Agora, até pra gente fazer participações, vir aqui, grava a voz tranquilo. Às vezes a gente grava capital no vídeo também. Então tem todas essas vantagens e a felicidade, a conquista que é o mais importante, né? A gente conversou muito ali agora, né? Sobre isso, saber de onde você saiu, de onde você veio. Aqui sua, que o Eugênio mostrou, tem uns objetos que você tem como mostrar pra gente? Bora lá, agora! Aqui é a sala do Chris, né? Tem alguns objetos que ele vai mostrar. Ele gosta bastante de filme. Mas falta bastante pra mim trazer. Eu acabei de buscar, que eu mudei de casa recentemente, eu acabei de buscar, mas tem bastante Batman pra trazer aqui. Outra coisa que eu gosto é o MotoGP, né? Ele tem um macacão dos caras, maior referência brasileira. Aqui é o Senna, né? Tem o capacete dele também. Tá, termina. Será de senna de ano? Caramba, hoje eu parei, né? Não dava pra pista e tal, mas... Dei tomando uns pão, vai fazer o seu, senão ele tem três filhos pra criar, uma dupla pra contar, tá bom. É de colecionadores? É de colecionadores. Ah, olha que chique, gente, muito lindo. Caracão do Senna. Sensacional. Pô, Cris, satisfação, obrigado. Depois vocês tem que vir aqui, eu acho que é bem decorado. Sim, sim, gente. Vocês viram os museus? Os museus também. É. Os museus ali, ó. Mas... O Zé tem um frigobar aqui, cara. Mas cerveja zero alto tem ali, quer ver? Eu não acho que tem. Eu nunca vi um frigobar aqui. Olha, tem as verdadeiras, né? Tem as verdadeiras aqui, Raízes. Eu não achei só que tem água. Ah, é igualzinho. É padrão, é padrão.